Bishito, Flash Beats, Cid no beat é só hit Lopez e Rafael, nós somos os heróis desse lugar Já vissemos vários monstros, quem pode nos parar? Eu sou Herobrine, a lenda temida e assim como um monstro aqui fui julgado Caminho nas trevas, acabo com players por toda a vingança desse meu passado Se o necessário não encontro alguém para eu que seja capaz de me eliminar Pela minha vingança tirar a esperança de todos que tentarem me enfrentar Vamos proteger toda essa nação Venha com tudo o que você tiver Nós faremos isso com as próprias mãos Mas no fim eu prevaleço de pé Seus olhos brancos não nos amedrontam Então vamos ver quem é que no fim vai sobrar Você é muito fraco e tudo foi em vão Se entrar no meu caminho a todos trago a punição Eles pensaram que seria fácil, quero acabar com você lentamente Tratando pavor juntamente, façador, todo esse terror sempre estará presente Ao calar da noite sinto o calafrio, tô observando e você nem viu Seve pelo corpo, tô mais poderoso, estou escutando seu coração mil No cair da noite nós agamos procuramos Por um tal de Herobrine que insiste em nos assombrar Ele é muito mal, poderoso e mortal Agora contra ele nós teremos que lutar Vamos proteger toda essa nação Venha com tudo o que você tiver Nós faremos isso com as próprias mãos Mas no fim eu prevaleço de pé Seus olhos brancos não nos amedrontam Então vamos ver quem é que no fim vai sobrar Você é muito fraco e tudo foi em vão Se entrar no meu caminho a todos trago a punição Se entrar no meu caminho a todos trago a punição Se entrar no meu caminho a todos trago a punição Se entrar no meu caminho a todos trago a punição Se entrar no meu caminho a todos trago a punição Eles pensaram que seria fácil Quero acabar com você lentamente Trazendo pavor juntamente Faça dor todo esse terror